Esse vídeo é um testemunho de como Deus preparou a nossa casa. Pode ser que ele fique um pouco longo, peço perdão pra vocês, mas se vocês quiserem entender, eu peço que vocês assistam o vídeo inteiro, tá bom? E não esquece de avaliar o vídeo que é muito importante pra gente. Oi, pessoal! Hoje eu venho com um vídeo sobre um testemunho de como Deus preparou a nossa casa, gente. Pensei muito pra gravar esse vídeo devido a tantos comentários que eu recebo, tipo comentários assim, ah, você é riquinha, nossa, vocês têm dinheiro, nossa, não sei o quê. Então, por causa desses comentários, eu resolvi gravar pra vocês esse vídeo de um testemunho de como Deus preparou a nossa casa, tá? Pra vocês verem que nada é fácil. Às vezes, a gente grava vídeo e acaba passando uma imagem pra vocês que a nossa vida é fácil, mas não é, não é. Tudo, tudo, tudo na minha vida foi sofrido, foi com choro, tudo foi sempre pelo caminho mais complicado, tá? Embora eu não demonstre pra vocês isso, mas é, gente. Eu peço que acompanhe o vídeo. Espero que seja útil pra vocês. A minha intenção é animar vocês, renovar a esperança de quem tá pagando aluguel, de quem sonha em ter a sua casa própria. Muita gente pergunta pra mim, Pri, a casa onde vocês moram é própria ou é aluguel? É própria, tá, gente? Graças a Deus, é nossa casinha mesmo. Quando nós casamos, nós não tínhamos casa, nada. Aí a gente foi morar, né, num lugar e a gente não pagava aluguel. Então, tava tranquilo e a gente achou que poderia ficar ali por um bom tempo sem pagar aluguel até a gente conseguir alguma coisa. Mas, né, vou pular essa parte, não vou contar detalhes, mas a gente acabou caindo num aluguel. Então, foi assim, não foi um aluguel planejado, porque a gente não esperava por aquilo. Então, a gente acabou caindo num aluguel. Só o Xande trabalhava. Eu fiquei desesperada, né, naquela época eu fiquei desesperada, porque eu falei como que a gente vai fazer, né? Não era uma coisa que a gente tava esperando. Não tava se programando pra cair um aluguel. Nós não casamos já pagando aluguel. Porque quando acontece isso, você já tem... Não, esse valor é pro aluguel. Mas quando você casa, que você, tipo assim, tá um pouquinho tranquilo pra acertar as coisas, que nem a gente tinha comprado geladeira, um monte de coisa pra gente casar. Então, a gente acabou caindo no aluguel. Enfim. Aí eu comecei a ficar preocupada. Eu comecei a pesquisar. Comecei a pesquisar. Aí eu achei... Eu lembro que na época não tinha internet, nada disso, então era jornal. E eu lembro que de sábado tinha o jornal, né, o jornal gratuito da cidade. Aí eu pegava e ia olhar lá nos classificados. Aí tava lá um anúncio. Casa de três cômodos por vinte mil. Aí eu liguei, né, e o corretor levou a gente pra conhecer a casa. Eu tava tão esperançosa porque ele ia vender parcelado. Então eu tava muito feliz. Eu falei, ao invés de eu ficar pagando aluguel, a gente paga uma coisa que vai ser nossa. Quando nós chegamos no local, pra ver, né, essa casa, era assim. O terreno, ele era bem caído. Então como ele era bem caído, aqui tinha uma rua e aqui embaixo tinha outro. E a casa ficava bem no meio. Então, se eu fosse pela rua de cima pra ter acesso na casa, eu teria que descer. E não tinha escada. Era uma escada cortada no próprio barro, né, no próprio barranco. Só que era tudo mal cortado, era perigoso cair lá de cima. E se eu quisesse ir pela rua de baixo, tinha que escalar. Então nós escalamos. Lembro que eu fui segurando nos matos e subindo, 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 e até chegar na casa. A casa era boazinha. Era três cômodos com laje, o cômodo não era grandão, mas era o suficiente pra nós, né. Era três cômodinhos com laje, toda pintadinha de branco por dentro e por fora, e o chão era vermelhão. Falei assim, bom, né, eu sou o tipo de pessoa que eu não fico olhando, assim, defeito. Eu tava olhando pelo lado prático da coisa. Eu falei, a gente vai pagando, é uma coisa que é nossa, né. Mas aí o Xande falou, não, isso aí não dá pra gente não, imagina, não tem acesso à casa, né. E aí nós fomos esperando. E pagando aluguel, né, aí eu tava com a Amanda, aí o que que acontece? O Xande tinha comprado um carrinho, que era um fusca, um fusquinha velho, sabe, que ele comprou lá no serviço dele, com o dinheirinho que a gente tava juntando, e aí esse fusca precisava de reforma. Aí precisou mandar pintar, aí o Xande foi fazendo aos pouquinhos naquela época. E eu sei, gente, que depois ele ficou com o fusca, assim, bem bonito. O fusca ficou bonito mesmo, sabe, todo mundo pagava pau pro fusca. Muito, muito bonito. Tudo, ele depois, ele conseguiu fazer estofado, tudo ficou novinho. O Xande falou assim, eu vou vender o fusca, e a gente vai ver o que a gente consegue comprar com o dinheiro. E ele colocou uma placa, colocou lá no posto onde ele trabalhava, e aconteceu que ele conseguiu vender no mesmo dia. Vendeu, recebeu o dinheiro, e eu tenho uma tia que ela tinha vários terrenos na época. E aí a gente foi falar com ela pra comprar o terreno, compramos, demos a entrada ao valor do fusca, e combinamos de pagar as prestações direto pra ela. E fizemos assim. Só que a gente é assim. A gente gosta de pagar as coisas antes. Se o prazo era dois anos, a gente queria pagar o mais rápido possível. Essa era a intenção. Então aí a gente começou a nossa luta. O Xande trabalhava, ele comprava videogame, assim, as coisas, videogame, fita, videocassete, sabe? Essas coisas da época. E aí depois ele vendia, ganhava um dinheirinho, ia fazendo assim. E eu fazia lanche pra vender em casa, geladinho, algumas faxinas eu pegava pra fazer, mas assim, o Xande falava, Pri, eu não quero que você saia trabalhar fora, por causa da bebê, né? Então a gente não queria deixar ela com ninguém. E aí ele falava pra mim assim, porque vai acabar saindo mais caro você pagar uma pessoa pra olhar ela e você ir trabalhar fora. Então a gente começou a fazer assim, eu fazia lanche em casa, algumas faxinas eu fazia, porque eu podia levar ela. Então nada foi fácil, gente. Eu tô contando pra vocês, pra vocês terem noção de que as coisas não são fáceis mesmo, não são. Mas também não é impossível, tá? Fato é que em seis meses nós conseguimos pagar nosso terreno. E quando eu cheguei e falei pra minha tia, tá tudo aqui, tudo assinado, né? Os comprovantes, tudo que ela assinou, com os valores, tudo, eu falei, ó, aqui tá a última prestação e tal, né? Aí eu fiquei toda feliz, eu falei, nossa, agora a gente vai construir. Aí o Xande falou assim pra mim, ó, agora a gente vai ter que esperar, porque pra construir vai ter que ter um dinheirinho, e a gente não tem nada. Bom, passou, e eu lembro que tudo que eu fazia naquela época era de a pé, tudo. Tudo eu ia fazer de a pé, porque a gente não tinha carro, e a maioria das coisas eu fazia porque o Xande trabalhava direto. nessa época ele trabalhava em dois serviços, trabalhava num posto de combustível, e trabalhava de chapeiro em um restaurante, num shopping. Então, ficava sempre pra mim fazer as coisas. E aí eu lembro que eu tinha ido na minha sogra, olha como Deus faz. Eu tinha ido na minha sogra, e aí a gente andando assim, eu e ela assim, bem na sarjeta, ali na parte da calçada, eu chutei um papel. Aí eu olhei o papel assim, era um papel de empréstimo pra construção da caixa, né, um financiamento pra construção. E aí eu peguei aquele papel assim, achei interessante, né, tava escrito lá que emprestava sete mil pra pagar pouquinho por mês, né, e tudo aquilo lá. E fui embora pra casa, dei banho na manda, ela dormiu, depois o Xande chegou, aí tinha um intervalo entre um trabalho e outro, ele chegava de um serviço duas horas, no outro ele entrava seis horas, né, e aí ia até meia-noite, uma hora da manhã. E aí eu peguei e falei pra ele, né, toda empolgada, aí ele pegou e falou assim, ah, mas isso aqui, imagina, isso aqui só faz pra quem já tem dinheiro, pra quem já tem nome, pra quem tem rendas, pra gente que não tem, isso aqui não sai. Olha, gente, eu confesso que eu fiquei assim, bem assim, desmotivada, sabe? Mas aí eu peguei e falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou, eu vou atrás. Aí peguei toda a documentação do terreno, e vai aqui, vai ali, pega IPTU, e tira xerox, e não sei o que, e era tudo longe, tudo longe, e fazia tudo de a pé, porque não tinha condições de ficar pagando passagem, era só eu, porque a manda era no colo, né? Mas mesmo assim, que era só eu que pagava passagem, porque o Xande tava trabalhando, mas era um vai e vem danado, então eu fazia tudo de a pé. E fui atrás de tudo, 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 tudo. Aí fiz toda a documentação numa casa de material de construção, porque já tava escrito lá, fazer tal, 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 levava direto nessa casa de material. Aí levei. Chegando lá, a moça falou, não, tá tudo ok, tudo certinho, aí ela olhou pra mim e falou assim, é, só que agora, o governo não está mais mandando verba pra esse tipo de empréstimo, que é empréstimo pra construção. então você vai ter que esperar, depois eu entro em contato. E aí eu cheguei em casa, de a pé, cansada, camanda no colo, o Xande depois chegou do serviço, falou, e aí, como foi? Aí eu contei pra ele, ele falou assim, não falei pra você que era só pra quem tinha dinheiro? Eu sei que passou, uns dias assim, tipo umas duas semanas, minha sogra chegou correndo. Aí ela pegou e falou assim, ai, estão ligando pra você de um banco, estão ligando, eles querem falar com você, e eu falei que eu ia te avisar, só que eles vão ligar daqui 15 minutos. Eu fico aqui com a Amanda e você corre lá. Gente, eu corri tanto aquele dia, que eu acho que foi Deus que me deu força, porque eu nem tinha estrutura pra correr naquela época, né? Mas eu fui. Quando eu pisei na sala da minha sogra, o telefone tocou, eu atendi, era a moça da casa de material de construção, e ela falou assim, olha, o banco quer falar com você, porque eles vão fazer o empréstimo. Começou a liberar a verba de novo. E aí nós fomos, né, na caixa, e foi marcado uma entrevista com a gerente, né? Aí ela conversou com a gente, nós levamos a renda que tinha, fomos honestos. Falei, ó, só ele trabalha, né? E ela falou assim, ó, é liberado sete mil reais. Na época era sete mil. Sete mil reais. Aí você tem a opção de pegar sete mil em material, ou novecentos reais em dinheiro, pra você dar uma entrada pro pedreiro, e o resto em material. O dinheiro mesmo a gente não pegava na mão, né? Se escolhesse os novecentos reais, era só os novecentos. O resto era tudo a casa de material de construção, que eles já iam te dando em materiais. Você ia lá e ia tirando até aquele valor. Então, você não pegava, tipo, sete mil na sua mão. Isso aí não acontecia. E aí a gente fez tudo certinho. Aí assinamos tudo. Tinha várias opções de prestações. Só que aí eu conversei com o Xande e falei assim, ó, a gente tinha a opção de pagar antes, só que um pouco mais alta. Eu falei, Xande, eu acho melhor a gente pagar o mínimo, né? Porque se caso depois o dinheiro acabar, a gente precisar fazer alguma coisa, vai ter mais um dinheirinho reserva, né? Agora, se a gente vai fazer, assim, uma prestação alta, corre o risco de não conseguir acabar a construção, e ainda ficar com prestação alta pra pagar, ter que esperar pagar a prestação pra poder continuar a construção. E aí fizemos o valor mínimo, que era R$139,00. R$139,00 a gente pagava por mês nesse empréstimo, só que nesse empréstimo, a gente era obrigado a fazer um seguro. E o seguro era de R$15,00. Então, era R$124,00 do empréstimo e R$15,00 que era um seguro que era obrigado a fazer. Caso tivesse algum acidente, ou ficasse desempregado, ou recebia cesta básica, essas coisas. E fizemos o empréstimo o dinheiro caiu, nós chamamos um pedreiro. Ele começou a nossa construção dia 6 de julho. Ele começou. E eu fiquei muito empolgada, gente. Muito, muito empolgada mesmo. Só que agora vem o que eu quero falar pra vocês, tá? Isso aí foi só pra chegar no assunto que eu quero falar. E quando eu lembro, eu já começo a encher meus olhos de lágrima. Porque quando a gente passa por alguma coisa, não é que a gente esquece. A gente, tipo, deixa pra lá. Quando a gente começou a construir, eu lembro que eu fui toda empolgada pra falar pra várias pessoas, nossa, a gente tá começando a construir, né? E a gente vai ter a nossa casinha e tal. Teve pessoas que olhou pra mim e falou assim, eu duvido você tirar essa casa do alicerce. Vocês não têm capacidade de construir. Aí outras pessoas, chegou pro Xande e falou assim, pessoas próximas, tá? Pegou e falou assim pra ele, viu? Por que que você não pega umas madeirite e faz um barraquinho lá no fundo do terreno? Você faz um barraquinho com madeirite, faz um banheirinho improvisado e muda. E o Xande pegou e falou assim, poxa vida, eu me senti tão humilhado quando a pessoa falou isso. Eu não vou citar nomes, né? Mas a gente se sentiu humilhado, sabe? Poxa, mandar a gente morar num barraquinho. A gente tava pagando aluguel com a banda pequenininha e que várias pessoas, ao invés de motivar, vinham desmotivar a gente, sabe? E isso é muito triste e a gente sofre com isso até hoje. Não é só naquela época, até hoje. Eu sofri com isso com o meu emagrecimento. Muita gente fala, ai Pri, nossa, eu comecei a emagrecer e eu percebi que as pessoas começaram a desfazer de mim. Infelizmente, é normal. Não era pra ser, mas é. Eu também passei por isso. A gente começou a construir dia 6 de julho e a gente combinou assim dele fazer a sala, a cozinha, o banheiro e um quarto. Eu lembro que o Xande ele ganhava um vale-refeição de 250 reais e ele ganhava uma cesta básica também. E o que eu fazia? A cesta básica a gente vivia tranquilo porque praticamente era só nós dois, né? Ela era bebê. E o vale-refeição eu ia lá, comprava fralda, comprava leite, todas as coisinhas que ela precisava. E o que sobrava a gente comprava as misturas. Aí era onde eu partia pro embutido que era mais barato, salsicha, né? Eu ia comprar sabão em pó, eu comprava, não comprava tipo o homo que era o top, eu não comprava o homo porque era mais caro. Então eu sempre comprava o intermediário, eu ia comprar um detergente, eu nunca comprava aquela marca conhecida, eu sempre comprava a marca mais em conta, e também sofri por causa disso. Porque teve pessoas que foram na minha casa e falaram assim, nossa, porque tal pessoa tem o freezer lotado de carne. Nossa, porque tal pessoa a fruteira é transbordando de fruta. Ah, porque tal pessoa, você precisa viver a dispensa deles de produto de limpeza, é do bom e do melhor. Mas, tipo assim, desfazendo da gente. E a gente escutava aquilo e simplesmente ficava quieto, não falava nada. Mas por quê? A gente tava economizando pra poder construir. Que a nossa meta era sair do aluguel. Então a gente fez isso. Vivíamos com 250 reais do vale-refeição dele, do vale-alimentação, e a cesta básica. Pra não precisar mexer no pagamento. Aí no pagamento a gente pagava água, luz e aluguel. O que sobrava era construção. E que graças a Deus, Deus foi abençoando, foi vendo que a gente era humilde, quantas vezes a gente escutou pessoas desmotivando a gente, né? Mas, Deus foi abençoando. Aí eu falei, Xande, se a gente conseguir pôr um pisinho no quarto, só pra poder montar o nosso guarda-roupa, né? E as coisinhas da Amanda, porque aí a gente montou o nosso quarto, as coisas dela tudo junto com a gente. E aí eu falei pra ele, a gente põe um pisinho, só pra não precisar fazer poeira ali, onde ela vai ficar, né? Pra quando ela estiver dormindo, não cair pó nela e tal. E o resto da casa, a gente vai fazendo, a gente vai rebocando. Como Deus viu o meu desejo, porque eu não exigi assim, ah, eu quero entrar com a casa terminada. Eu falei pra ele, não, a gente entra no bloco, não tem problema nenhum. Tendo porta e janela, tá ótimo, né? E aí, Deus foi abençoando. O Xande saiu de um serviço, que foi o do shopping. E aí ele pegou o dinheiro, e o dinheiro, e seguro desemprego, né? Ele recebeu. Então, o dinheiro que ele recebeu, ele conseguiu comprar piso, pra casa toda. E aí eu sei que depois ele falou assim, ó, eu vou ver se eu consigo comprar um azulejo, pra pelo menos colocar na parede da cozinha, ali da pia, pra não ficar aquela gordura na parede. Aí, Deus foi fazendo um movimento, que ele conseguiu comprar o azulejo, pra cozinha toda, até o teto. Aí ele falou assim, não, o banheiro a gente precisa colocar, pelo menos, onde toma banho, né? Eu falei pra ele, não, não tem problema, qualquer coisa a gente pinta com tinta óleo, porque aí dá pra lavar. Ele falou assim, não, vamos ver o que Deus prepara. E aí a gente conseguiu comprar o azulejinho também, até o teto, pro banheiro inteiro. E Deus foi abençoando, a gente foi, claro, quando a gente ia num shopping, era mais pra andar. Eu ia mais pra levar a Amanda passear, e praticamente nem comprava nada. Quando comia, comia um lanche, às vezes dividia com ele, ou um prato nos girafas, né? Mas assim, falar que a gente ia no shopping, comprar as coisas, não, era mesmo pra passear, mas era uma vez ou outra. E aí eu sei que Deus foi abençoando, gente, foi abençoando. E foi batido laje na casa, mas a gente não colocou telha, foi só batido laje. E não tinha portão, quando eu mudei. Aí eu sei que nós mudamos na casa dia 8 de novembro. Então nós começamos a construção de julho, e dia 8 de novembro nós estávamos mudando. Sim, gente, foi muito rápido. Antes de acabar o ano, eu estava dentro da minha casa. Eu lembro que na nossa mudança, aí trouxemos pra nossa casa, e colocamos tudo dentro de casa. Eu sei, gente, que foi uma vitória muito grande, e eu lembro que o Xande falou assim, viu, você não vai montar as coisas, você não vai organizar as coisas. Eu olhei pra ele e falei, Xande, hoje, eu só quero tomar um banho, dar um banho na nenê, e eu vou deitar aqui, ó, no nosso colchão, no chão, e eu só vou descansar, porque é nossa casa. Essa organização, eu quero fazer com bastante calma, com bastante tranquilidade. Gente, foi a mudança mais gostosa que eu fiz na minha vida. Sério, foi. Foi a mudança mais gostosa que eu fiz. Eu senti uma paz no coração, sabe, aquele sentimento assim, que, nossa, valeu a pena. Minha casa não estava terminada? Não estava, mas eu entrei na casa, dentro tinha piso, nós pintamos de cal, e tinha azulejo. E as paredes eram pintadas de cal, cal colorido. A garagem, tinha garagem com laje, só que não tinha portão. E a Amanda, ela era muito danadinha, muito mesmo. E aí, o Xande pegou umas madeiras de construção, fez um portão, e colocou, para ela não sair para a rua, para eu poder abrir a porta da casa, tomar um ar, e ela não sair para a rua. E a parte do fundo da casa, não tinha muro, não tinha cerca, era tudo mato, e aos poucos, a gente foi se ajeitando. A gente conseguiu mudar, dentro desse prazo, eu lembro que o Xande, quando ele estava trabalhando em dois serviços, ele chegava duas horas em casa, eu já deixava a comida dele pronta, aí a Amanda estava prontinha, eu também trocada, e eu deixava uma garrafa térmica, com café, com leite dentro, deixava um pote com bolo, pãozinho, tudo certinho. Fazia a mochilinha da Amanda, o Xande chegava, e a gente ia para a construção. E quando ele estava de folga, a gente ficava lá, até meia noite, uma hora da manhã, entendeu? Aí, como a gente não pagava servente, para poder, né, fazer render o dinheiro, a gente pagava só o pedreiro. Aí, o pedreiro falava assim, está na hora de quebrar a parede, para passar o conduíte, as caixinhas, e gente, sério, por Deus que está no céu. Eu e o Xande, pegamos o ponteiro, marreta, martelo, e a gente foi cortando todas as paredes. A mão do Xande ficou carne viva, porque não é acostumado a fazer, né? A minha mão também ficava carne viva, carne viva, nossa, olhava assim, cheio de calo, de ficar batendo na parede, quebrando, para colocar o conduíte, para depois, no outro dia, o pedreiro só passar massa. Sério, aí hoje as pessoas olham e falam, nossa, como a vida de vocês é fácil, né? Não é, gente, não foi, né? E, a gente chegava na construção, ficava o dia todo, aí batia fome, a gente tomava um cafezinho, eu levava a mamadeira da Amanda no jeito, as frutinhas que ela gostava, e ela ficava brincando ali mesmo. A gente ali, no meio do cimento, no meio da areia, eu ajudando ele, ao mesmo tempo olhando ela, e ela cresceu ali, graças a Deus cresceu ali, não tem problema de alergia, não tem problema de nada, e Deus abençoou grandemente, nossa, em praticamente o que, ó, julho, agosto, setembro, outubro, em cinco meses, né? Cinco meses, porque foi dia 6 de julho, nós mudamos dia 8 de novembro, quase cinco meses, pra, pra gente conseguir mudar, então, foi Deus a nossa vida, e o conselho que eu dou pra vocês, gente, não desanima, você que sempre fala que tem o sonho de ter a casa própria, eu sempre deixo nos comentários, ai Pri, eu queria tanto ter minha casinha própria, não desanima, não desanima, porque Deus vai preparar, Deus vai preparar assim, do mesmo jeito que ele preparou pra mim, aí com o tempo a gente foi fazendo acabamento, aí fazia uma coisa, primeiro o Xande colocou o portão, depois que ele colocou o portão, eu lembro que começou a chover, porque aí foi o fim de ano, aí começou a chover, gente, mais chovia dentro da casa, que vocês não tem noção, chovia de escorrer na parede água, aí o que que acontece, a gente precisou fazer o telhado sem ter dinheiro, aí a gente se virou, nós vendemos um computador que a gente tinha, e fomos lá, fizemos o telhado, e a gente foi fazendo assim, foi, foi indo, foi indo, foi indo, até que a gente chegou hoje no que a gente tá, então isso é só pra dizer pra vocês, que às vezes vocês veem as coisas no vídeo, porque eu não quero passar problema pra vocês, eu não quero mostrar pra vocês, ai, problemas, não, só que a minha vida nunca foi fácil, nunca foi fácil, mas eu nunca desisti, nunca, sempre pensei assim, não, vou conseguir, não, vai dar certo, e aí eu lembro que quando a gente conseguiu rebocar a casa por fora, que tava no bloco, nós rebocamos a casa, já tinha colocado o telhado, o Xande fez o piso da garagem, do corredor todinho, depois a gente fez a parte do fundo, né, e aí fizemos muro, depois de tudo isso, a gente conseguiu ir lá no banco, e quitar esse empréstimo, a gente deu uma chorada, a gerente fez de 3 mil e meio, se eu não me engano, saiu por 1.900, eu sei que ela deu um desconto bem bom, sabe, e aí nós quitamos a nossa dívida, e assim foi indo, então, esse vídeo aqui, é um testemunho de como Deus preparou nossa casinha, eu sempre falo pra vocês, pra não desanimar, tenha fé, se vocês sentirem no coração que é aquilo, é aquilo, tá, não se enganem, que nem eu, quando eu achei aquele papel no chão, mesmo o Xande falando, não, isso aí é pra quem já tem dinheiro, pra quem já tem nome, porque realmente tem mesmo, tem bancos, que eles fazem um monte de propaganda, e você vai atrás, não é aquilo, só pra quem já tem condições financeiras, que consegue, e eu senti, eu falei, não, eu vou atrás, eu fui atrás, eu acho que eu fiquei um mês, praticamente, procurando, indo atrás, fazendo documentação, que é bastante coisa que eles pedem, né, precisei ir no cartório, autenticar tudo, a documentação, e graças a Deus, nós tivemos a nossa casinha, depois nós negociamos com o sobrado, e depois nós negociamos com essa casa aqui, e graças a Deus, eu dou valor, bastante comentários no canal, quando eu falo assim, ah, eu não tive coragem de comprar não, achei muito caro, aí tem gente que escreve assim, ah, você é muito mão de vaca, não é questão de ser mão de vaca, eu dou valor a cada centavo, se eu comprar uma coisa, é porque realmente eu vou usar, jamais eu vou comprar um sapato por impulso, ou uma roupa por impulso, eu perdi 66 quilos e 900 gramas, vocês veem aí os vlogs de comprinha, quantas roupas que eu comprei até agora, né, então tudo que eu vou comprar é muito bem pensado, aí agora eu vou falar pra vocês, né, eu me arrependo de ter comprado sabão inferior, detergente inferior, não, não me arrependo, porque passou, a minha casa sempre foi muito bem limpinha, as roupas bem lavadas, as coisinhas da Amanda muito bem cuidadas, e passou os anos, a gente tem a nossa casa, e as pessoas que falavam que, ai, tinha fruteira cheia, ai, porque tinha freezer cheio de carne, e eu comia salsicha, ah, porque não sei o que, hoje, elas não tem casa própria, entendeu, elas não tem casa própria, isso se passou 20 anos, 20 anos, e elas até hoje não tem casa própria, e a gente tá aqui dando glória a Deus, valeu a pena pelo esforço, hoje, se eu quiser, eu tenho condições de comprar um sabão bom, mesmo assim, eu ainda tenho dó, esses dias eu falei, gente, eu amo sabão Ariel, não é propaganda, tá, eu amo o cheiro de sabão Ariel, eu sou apaixonada, só que mesmo assim, eu penso muito pra comprar, porque eu não tenho coragem, eu dou muito valor no dinheiro, porque eu sei que é difícil, e quando eu compro um móvel, alguma coisa, eu gosto de cuidar ao máximo, tem gente que fala pra mim assim, quando eu falo gente, são pessoas próximas, ai, você põe o coração nas coisas, eu não coloco o coração nas coisas, porque eu sei que tudo aqui é passageiro, só que eu dou valor, se eu compro uma coisa, eu dou valor, porque eu sei, que foi sofrido pagar, não foi de graça, meu esposo tava trabalhando pra pagar, então, eu cuido sim, eu não sou uma pessoa que compra, e destrói as coisas, deixa estragar, deixa, deixa, sabe, de qualquer jeito, não, eu gosto de cuidar, as minhas coisas, elas ficam a vida toda, parecendo nova, por causa disso, porque eu sei, o valor que tem o dinheiro, tá, então é isso gente, o vídeo tá em quase 40 minutos, eu vou ver se eu consigo editar, e deixar mais curto, eu espero que vocês tenham gostado, pra vocês que tem o desejo de ter uma casa, pede a Deus, porque eu tenho certeza que Deus vai preparar, Deus vai preparar sim, uma casinha, ou um terreno, vai preparar condições pra vocês construírem, então é isso gente, eu vou encerrar o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, é um pouco diferente, mas eu queria contar minha história, porque eu senti de contar, um beijo pra todos vocês, fiquem com Deus, que Deus abençoe todos vocês, e até o próximo vídeo, tchau!